Informação agora aos professores da categoria O. A segunda presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, informa que os professores da categoria O da rede estadual de ensino, contratados e com contratos extintos, não tem a obrigação de participar do planejamento escolar. De acordo com ela, isso ocorre porque os contratos começam a vigorar a partir de 15 de fevereiro e, portanto, são professores, esses professores não podem sofrer qualquer tipo de punição. Bebel se manifestou em função de ter recebido denúncias de que professores da categoria O, contratados e com contratos extintos, estariam sendo coagidos por supervisores de ensino a participarem do planejamento escolar que ocorrerá nos próximos dias 7, 8 e 9. Conforme a segunda presidenta da APUESP, ainda o departamento jurídico da entidade entende que os professores que estiverem com contratos extintos nas datas em que o planejamento vai acontecer, ou seja, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, não tem nenhuma obrigação de comparecer à unidade escolar e participar das atividades, porque não irão nem ao menos receber por esse comparecimento.